Bem longe andei, pedi meu Deus, achando que era mais feliz Estante do lar que eu cresci, temado um rei, que te exondei Fazendo do mundo o meu lar, nem quis mais saber do teu amor Mas hoje sou quebrado e sem valor, querendo voltar em Salvador Sei que não sou o merecedor, o teu redão Então o meu coração não espetou contra mim Arrependido eu sou, meu Deus E onde eu venho de mim, meu Deus? E onde eu venho de mim, pedi meu Deus, achando que era mais feliz Estante do lar que eu cresci, temado um rei, que te exondei Fazendo do mundo o meu lar, nem quis mais saber do teu amor E onde eu venho de mim, pedi meu Deus, achando que era mais feliz Sei que não sou o meu Deus, sei que não sou o merecedor Mas hoje sou, meu Deus, que eu venho de mim, pedi meu Deus E onde eu venho de mim, pedi meu Deus,arten um rei, que O chamado de Deus E Ele te acolhe E protege Querendo voltar ao Salvador Sei que não sou merecendo Do teu perdão, Senhor Então, meu coração Para não as pegar contra ti Arrependida estou Meu Deus